E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que esteja tudo bem com vocês também. Hoje eu vou fazer um vídeo de uma miniatura que é mais barata, é uma miniatura bem barata, vamos dizer. É de uma marca boa, que é a marca da Joao, e é a miniatura de um caminhão internacional, que ela vem com um container. É uma miniatura bem bacana para ter na coleção, também por relação, por causa do preço. Tem um caminhão aqui, vou abrir a caixa para vocês verem, vem essa caixinha com esse ouro. Legal que ela vem com um container. E vem a calça e o cavalo. É meio ruim tirar aqui, mas... Então pessoal, na verdade, na caixa diz que é transporte internacional, mas ela é vendida como internacional. Porque eu acredito que não seja um caminhão internacional, é um caminhão, olha aqui como dá para ver, é transporte internacional. Ou seja, ele é um modelo americano e provavelmente a Joao, por ser espanhola, ela botou que é transporte internacional, mas não definiu que tipo de caminhão que é. Então é uma miniatura mais simples, só que ela é toda em metal, espanhol de borrachas, rodinha cromada. Ela é meio fora de escala, parece às vezes, porque a cabine aqui é muito grande e o caminhão e o resto aqui é meio pequeno, assim, então é estranho. E tem um detalhe aqui da quinta roda, não sei se vai dar para ver melhor aqui, porque é preto... Ah, melhorou. Ela é aqui no canto, mas tem um motivo para ela ser assim. É por causa da carroceria, que eu já vou mostrar depois. Então a miniatura, ela tem tanque cromado, tem detalhe aqui do escape, tem as buzinas cromadas, tem a parte assim... Ela é muito bem forjada, é uma miniatura que não tem rebarba, é uma miniatura que é bem encaixada, então a Joao pelo menos teve esse cuidado. Mas é uma miniatura de baixo custo, vamos dizer, é uma miniatura mais popular, assim. Então, e a Joao, como eu já falei, né, a Joao, ela deixou de fabricar a miniatura, ela faliu, mas tem um que tem em estoque, e essa aqui no Mercado Livre tem bastante para vender. E o preço é razoável, vai de R$114,00, se eu não me engano, completo, como está aqui, né, carreta, container e o cavalo, e eu vi por R$119,00, se eu não me engano. Então, é acessível, é um preço bom, para quem está começando, é uma miniatura até que legal. Então, na frente aqui, ela tem esse cromado aqui, né, em plástico, não tem muito detalhe. Aí, as rodas, assim, só tipo a calota, parece aquelas calotas de carro antigo. E as buzinas aqui em cima, cromadinha, e o escape, né, na lateral aqui, que eles são meio brutos, assim, vamos dizer, parece meio fora de escala. Mas tem detalhe de volante, os bancos, tem aqui em cima, essa parte aqui. Ele parece muito com Ken Wurtz misturado com Peter Beal, isso aqui. Mas, então, daí os tanques, embaixo, não tem detalhe nenhum, quase, né, é bem simplesinho. E aqui, na parte de trás, ele tem só os paralamas e um... Parece que um quase detalhe aqui, ó, de se dá para pintar das lanternas e traseiras. Tá. Aí, ele vem com esse container aqui, em plástico, né, que é o padrãozinho usual, não abre as portas, tudo. Mas é um container legal, é bem na escala. Eu comprei mais por causa do container, a miniatura. E vem com essa carroceria prancha aqui, que é muito bacana. Ela é toda em metal. Aí ela tem os pés da carreta aqui, que baixam, também em metal. E o engate dela, é por isso que aqui, ó, ele engata aqui atrás, ó, por isso. E tem um detalhe, essa carreta, por causa desse engate, geralmente ela só cabe nesse cavalinho aqui. Mas ela é bacana, porque ela é toda em metal, é muito bem feita aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Então, ela é muito bem forjada, muito bem pintada, é uma miniatura de qualidade, não é uma coisa tosca. Tem o símbolo antigo da Joao, então é sinal que eu acredito que essa miniatura seja bem antiga já, né, no catálogo deles. Aí, os pneus duplos em borracha e com essa calotinha cromada aqui, parecendo carro antigo. Então, eu já vi, tem esse caminhão aqui, esse aqui é um dos últimos que a Joao lançou, né, no catálogo. Mas ele vinha com, tem uma versão que vem numa caixa maior, que vem duas bobcats, daí tem um detalhe aqui, parece um motor aqui na frente, as miniaturas mais antigas. Lá pela década, lá por 2000, 2001, 2002, por aí, nesse ano aí. Então, tinha várias versões, ele tinha outras cores, pretos. Eu vi um site alemão que o cara personalizou, ele pegou e colocou uma prancha, que a Joao tem uma prancha, que é três eixos, que vem nos DAF, nos Volvo, e na Mercedes eu não vi nenhum com prancha, que vem original, né, sem ser adaptado pelo colecionador. E o cara personalizou e ficou muito legal com aquela prancha. Ele pintou os paralamas aqui, fez a zebra aqui na frente, então deixou uma miniatura bem legal. Então, assim, é uma miniatura simples, pra quem gosta de personalizar, dá pra fazer. Eu tenho uma dessa que eu não vou conseguir mostrar agora, mas tem, que eu furei aqui, ao invés de transferir a quinta roda pro lugar que era pra ela ser, né. Só que tem que ser uma carreta específica aqui em Gata, porque querendo ou não, o cavalinho é muito curto aqui. Mas, é assim, é uma miniatura barata, como eu já falei, e, pra quem tá começando, é uma miniatura interessante até, porque ela não é feia, feia. Ela é bacana, só tem os detalhezinhos que ela parece mais um brinquedo, assim. Então, isso aí, pessoal. Eu queria mostrar essa miniatura já há um tempo, já. Já comprei algumas, já negociei carreta, já tudo, mas queria mostrar essa miniatura que eu achei interessante, porque ela ainda tem pra vender, né, não existe ainda a possibilidade de comprar nova, sem ser usada. E tem no Mercado Livre, hoje, tem alguns outros sites, e eu comprei na Total Car Miniaturas. Aí, eu comprei lá, que é de Guarulhos. Mas tem uns outros sites ali, ó, list, eu tava vendo, Mercado Livre, que vende ela. Então, pra quem quer uma miniatura barata, eu vou repetir isso, ou iniciar a coleção, né. Eu recomendo, é uma miniatura bacana, melhorou a cor agora. E também dá pra personalizar, quem gosta de personalizar. E logo, logo mais falando em personalização, eu vou fazer um vídeo do Inveco. Só tô esperando, eu tenho que imprimir os decalque pra botar numa carroceria que eu fiz. Que eu vou usar esse container aqui, fiz um porta-container. E eu tenho um Inveco branco, que eu botei alguns acessórios, e eu vou fazer um vídeo falando sobre ele. Então, beleza, pessoal, valeu. Se gostou do vídeo, dá um like, se não gostou, dá um deslike. Se não é inscrito, se inscreva no canal, que logo, logo mais tem vídeo. Valeu, abraço.